Você aí do outro lado, já pensou em absorver conhecimentos como leitura de livros, textos, conhecimentos diversos da internet, tudo 3, 4, 5, 6 vezes mais rápido do que uma pessoa normal? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo. Fala galera, Lucas Fiali aqui em mais um vídeo nosso agora sobre conteúdos gerais, sobre a vida, sobre a vida. Já peço, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todos esses nossos conteúdos de renda extra, entre outros, de educação financeira e também da vida, aqui em primeira mão, beleza? Então, curtam também o vídeo para estimular a gente a trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Vídeo rápido e sem enrolação. Esse eu vou conseguir bater meu recorde, vai ser menos de 3 minutos. Espero, espero que eu consiga. A filha está estimulada também, viu? Está vibrando com a gente. Mas vamos lá. Pessoal, o que eu quero dizer com isso? Ouçam podcast. Tem duas estratégias ligadas a essa questão de ouçam podcast. Primeiro, vocês têm uma função no YouTube, podcast como Spotify, etc, que vocês conseguem aumentar a velocidade dos vídeos. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso aqui em cima, caso você esteja perdido e não consegue achar onde fica a engrenagem para aumentar a velocidade no YouTube, fiz um vídeo aqui em cima falando sobre isso. Mas você consegue acelerar também nos cursos online da Hotmart, Monetize, Eduz, você consegue aumentar a velocidade em todos esses vídeos e você consegue aumentar também no Spotify. Lá no Spotify, os podcasts com conteúdo diversos falando de ações, renda extra, história de grandes empreendedores, livros. Você consegue ouvir livros na velocidade 2, livros resumidos só com o conteúdo mais importante. Você consegue absorver esse conhecimento em qualquer canto. Pessoal, podcast é a mágica da vida. Você consegue acelerar ainda por cima. Então, além de você acelerar os vídeos para absorver o conhecimento mais rápido, você consegue com podcasts, ouvindo os conteúdos e principalmente nos momentos aleatórios da vida de vocês. Pessoal, eu perdi as contas de quantas horas no ano passado, eu vou até separar isso aí, vou ver se eu boto aqui na descrição. Quantas horas de conteúdo eu escutei nos intervalos de tempo que eu não fazia nada. Fazia nada não, que eu estava na teoria perdendo tempo. Como, por exemplo, no trânsito, como, por exemplo, no carro, me deslocando de um lugar para o outro, fazendo alguma viagem daqui para São Paulo, sei lá, daqui para o Rio Grande do Sul, Santa Maria, que é a minha cidade natal da minha esposa. Pessoal, todos esses momentos, pô, no banheiro, tomando banho, inclusive cheguei ao ponto de tomando banho, lavando louça, sim, eu lavo louça junto com a minha esposa também, aí vai a dica para os homens, lavem a louça junto com as suas esposas. Enfim, fazendo qualquer coisa, pessoal, nesses momentos que eu não estava aprendendo nada, eu não estava ganhando nada com aquilo, eu botei meu fonezinho de ouvido ou botei o celular ali, né, parado ali, encostado na parede. Pessoal, aprendendo o tempo inteiro, é isso que eu digo, pô, muitas vezes vocês podem parar para pensar, né, pô, eu estou com 30 anos, 35 anos, eu não sei nada de direções, não sei nada de e-commerce, não sei nada de não sei o que, não li nenhum livro. Pessoal, vamos correr atrás do tempo? Pô, você será que não perde nenhum tempo ali de trânsito indo para o trabalho? Um monte de pessoas aí que pegam um ônibus para ir para o trabalho, uma ou duas horas de trânsito, tem que sair cedo de casa. Tudo bem, é horrível isso, é horrível isso. Mas, pô, pessoal, vamos tentar tirar situações, de situações ruins, tirar situações boas. Então, pô, já que eu vou ter que acordar às 5 da manhã para pegar meu ônibus para ir para chegar lá 7, 6, 8 horas, pô, nesse intervalo de tempo, o que eu faço? Boto meu fone, vou lá, boto na minha continha do Spotify, ouço um podcast de um conteúdo interessante que vai agregar muita coisa na minha vida e, de certa forma, no momento que eu não iria estar crescendo nada, eu vou estar crescendo e ganhando muito conhecimento. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, acho que ficou, passei dos 3 minutos, não consegui bater minha meta, mas espero que vocês tenham gostado. Se já, pô, dos 100 que olharem esse vídeo, né, 10 pessoas realmente internalizarem isso e começarem a executar na prática, até peço, se você, depois que assistiu esse vídeo ou já fazia isso, ou se vai fazer a partir de agora, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar trocar essa experiência com vocês e ver que esse vídeo, de alguma forma, contribuiu com a vida de alguma pessoa que está do outro lado da câmera, beleza? Então, meu nome é Lucas Fialho, peço que se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, curta o vídeo para receber todos os nossos conteúdos em primeira mão, beleza? Meu nome é Lucas Fialho, tchau, tchau, até mais!